Olá, sejam muito bem-vindos. Confira agora as notícias sobre o auxílio emergencial. Já se inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Vamos para as notícias de hoje. O auxílio emergencial começa a ser pago para mais de 400 mil novos beneficiários. Começa hoje o ciclo 2. O pagamento abrange 3 grupos de novos elegíveis, incluindo quem se cadastrou nos Correios. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Nesta sexta-feira, 28, o auxílio emergencial começa a ser pago para mais de 423 mil beneficiários, chamados de novos elegíveis. O anúncio desses novos elegíveis foi feito nesta semana, quarta-feira, 26. Os mais de 400 mil novos elegíveis que foram anunciados pelo Ministério da Cidadania, envolveram três grupos pelo Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, que afirmou que começaram a receber o dinheiro na conta Poupança Social Digital 10 mil brasileiros, que fizeram o cadastro nos Correios entre 8 de junho e 2 de junho. Começam a receber também 265 mil brasileiros que fizeram constetação e foram aprovados, e 148 mil beneficiários que receberam o auxílio anteriormente. Tiveram a conta bloqueada e reavaliada e novamente aprovada. Novamente, o pagamento do auxílio de 600 é organizado de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. O pagamento que se inicia nesta sexta-feira, 28, recebeu o nome de ciclo 2 do auxílio, além da primeira parcela para quem fez cadastro nos Correios ou constetação, recebem a quinta parcela quem teve a conta bloqueada e posteriormente liberada. E hoje está liberado o auxílio emergencial para quem nasceu no mês de janeiro. Se caso não esteja liberado, deixe aí nos comentários. E trazemos notícias em primeira mão para vocês. Se inscreva-se e deixe o like. Obrigado. 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 Tchau.